E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS Word é ADC Warthog ADC Warthog dando o procedimento a nossos vídeos de Revo estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico já com atualização do DCS do dia 28 do 5 de 2020 parece já tá mais escuro aqui mas vou subir ali para ver como é que tá vamos fazer um tutorial de Revo noturno aqui é naquele esqueminha decola coloca o tacã diminui as luzes interna ver se o seu óculos de visão notura tá de boa aí e vamos lá vou decolar aqui já já eu configuro o tacã lá em cima aí aguarde aí beleza já estamos aqui em cima aqui deixa só desligar algumas negócios aqui esse mapa você tira a luz eu não vou mexer na iluminação interna aqui não porque eu não achei o botão de lanterna do teclado como era para ser um vídeo rapidinho e só vamos basear no no instinto diminui as luzes aqui deixa eu ver aqui vamos configurar o tacã aqui 31x e se eu não me engano a frequência já tá aqui que é o setup aqui e deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui controle errado onde ele está 11 mil pé 230 solta canta uma vergonha aqui me dá uma direção aqui peraí pessoal alô tem alguém em casa deixa eu subir aqui para ver se é a altura se eu não me engano um vídeo anterior que eu fiz ele quis pegar no tranco não e aqui tá certa 31x e olha aqui que eu falei cara de pau só desligar esse armamento aqui e não fazer nenhuma besteira né fazer o seguinte vou ter de subir aqui vou demorar um pouquinho para chegar até ele nem lá quando eu tiver pertinho dele eu volto já joga aguarda aí já já volto eu tô vendo uma sombra aqui no rosto mas não sei se é ele mas tudo bem vamos seguir ali rapaz do céu a sonda já tá ligada dá uma olhada no vídeo anterior pessoal que eu tô tentando achar um aeronave aqui nesse céu escuro e aí outra esgrilo a iluminação dentro do a 10 que ficou ruim demais se pessoal gosta de mexer nas coisas fica pior e perdi de vista e perdi de vista rapaz do céu vou ter que trocar de horário nesse horário que não dá para achar avião tanque não achei achei caraca fi cruz credo cruz credo e aí e aí e aí a ave maria ver esse óculos aqui ó ó e aí e aqui ó e senão não enxergo não e bora lá e aí e aí e aí e aí e aí 11.000 peças. A sonda já está ligada, que não é bobo. Bora lá, vai ver se a gente consegue. Caraca, filho. Não estou enxergando nada. Ainda bem que não está chovendo. Tutorial de régua noturno, pessoal. Mas parece que a atualização do DCS World no A10 aqui, o trem ficou horroroso. Para o chão, tudo bem. Mas no céu, Deus me leva, filho. E não é por causa da luz interna aqui, não, viu, filho. Bora lá, bora lá. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Vai ter que ser isso aqui, ó. Autoriza? Pronto, pré-contacto. Retorno pré-contacto. Ok, bora lá. Vamos ver se a gente consegue, para o menos, colocar um pouquinho de combustível. Só para voltar para casa. Eu acho que nem vai dar para encher o tanque. Nossa senhora, eu estou enxergando boiarda nenhuma, viu. Vamos ver, parceiro. Autoriza aí. Não sei se aumenta a luz. Nossa senhora, não dá, não. Vai ser isso aqui mesmo. Não autorizou, não. Beleza, autorizou. Bora lá. Agora é aquela briga danada, né, filho. A luz que dá para ficar boa é essa aí. É isso aí. Pronto, acabou. Se vira, piloto. Vamos ver se pelo menos coloca um pouquinho de combustível aqui. Só dá uma trimada aqui para facilitar a nossa vida. No HUD ali, eu diminuí o máximo que deu, filho. Não dá para reduzir mais que aquele ali, não. Beleza. É impressão minha, esse cara está virando, filho. Tá. Está vendo os picos de luz lá na sonda lá? Bora lá, senhor. Vamos colocar só um pouquinho de combustível aqui. Vamos fazer igual fizemos com o AV. Opa, ele liberou. Vai. Um pouquinho para cima. Um pouquinho para cima. Pega. Só quando ela quer, né? Oh, trem sacana, filho. Já não basta eu estar sem visão aqui. Pega. Pegou, não. Opa. Opa. Vamos de novo. Já não basta de noite e você enxergar ainda. Oh, goiace. Bora lá. Mais para baixo. O buraco é mais embaixo. Sobe só um pouquinho. Sobe só um pouquinho. Contact. Você está tomando combustível. Oh, tá esgrila, filho. Programa de índio, filho. Tá, vamos trabalhar. Vamos parar de conversar. Pera aí, pessoal. Deixa eu concentrar aqui. Além de... A visão está ruim. Pega. Pega. Obrigado. Só subir um pouquinho aqui, senhoras. Opa, beleza. Beleza. Mantém, mantém. Ah, solta não. Solta não. Oh. É hoje que a noite vai ser longa. Mas iluminação não ajuda nem um pouco, filho. Tudo bem. Vamos parar de reclamar. Resolver essa equação aqui. Pega. 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 Obrigado. Você está tomando combustível. É... Meu Brasil, brasileiro... Pega. Pega. Pegou, não. Reseta, reseta, reseta. Onde é de novo? A velocidade está boa. Não está tão baixa assim. Eu diria que deve estar mais alto que a do Mirage. A noite vai ser longa. Uhul. Fazer o quê? Faz parte do trabalho. Bora lá. Pega. 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 Ah, meu Deus. Parabéns, mas não. Estou aqui só para isso. O vídeo é só para isso, parceiro. Depois dessa aqui, eu vou para a cama. Eu acho. Pega. Opa, opa. Para aí, não. Para cá, para cá. Espera aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Volta, 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 volta. É assim mesmo, parceiro. Tem dia que você come bife, tem dia que você come ovo. E tem dia que você come boi ralado. E aí, aí. Caraca, velho. Vamos descer mais. Vamos descer mais. Pega. Context. Você está tomando combustível. Pode vir. Nossa senhora. Que dia, filha. Context. Retirem de contato. Que dia. Vai pegar, não. Deixa eu afastar aqui. Desce mais. Só de birra. Vamos resolver isso. Faz de conta que você, para chegar em casa, tende a encher o tanque. Faz de conta que, para chegar em casa, você tende a encher o tanque. Oh, Jesus. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Agora não. Isso não é hora de virar não, amigão. Vai desconectar. O que eu falei? Pera aí. Só alinhar com ele aqui. Olha o cara da sonda apontando a sonda. Coitado desses operadores. Na vida real deve ser fácil. O avião dele vai para um lado e você vai para o outro. Tem que ser uma briga feia. Pega aí. Contato. Você está tomando combustível. Nossa, está desalinhado demais. Vai saltar, vai saltar, vai saltar. Segura, segura. Segura. Nem está ventando, fi. Que briga, fi. Mãozinha, mãozinha, mãozinha com o outro. Para. Nós vamos bater aqui, fi. Ainda bem que eu gravo todas essas missões. Gravo ela como replay. Pode não ter o som, mas tem um sofrimento aqui. Vamos tentar de novo. Isso era para ser uma instrução de régua, né? Como vocês viram, a iluminação aqui no ADS ficou ruim demais. E olha aqui a mesma missão do anterior, que é, se não me engano, quem foi? Ou é? Ou é? Acho que um pouquinho para baixo. Pega. Contato. Você está tomando combustível. Opa, segura, segura, segura. Rapaz, parece que ele faz isso de birra, fi. Só de birra. Pega. 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 Vou assaltar. O que eu falei? Ainda bem que dá pra ver mais ou menos a mangueira. Você sabe quando você vai tentar sofrer de novo. O certo é pegar aqui e rezar pra não sair do lugar. Vai, tenta de novo. É, nessa briga aqui, quem sabe você tá enchendo o tanque, né? O problema é que você não fica nem 30 segundos conectado. E ele tá malagando, fulado! Vou tentar de novo. Esquenta, não. É bom que depois que você vê um vídeo desse, eu falei... Nossa Senhora, é assim? Não, é mais ou menos assim. Tem hora que é pior, tem hora que é melhor. Essa aqui é a atualização do dia 28 do 5. A iluminação, pra mim, não ficou bom, não. No A10, né? Pera aí. Pega! Pega, sua cabrita! Obrigado. Sobe só um pouquinho, só um pouquinho. Um pouquinho, fi. Tenta manter isso aqui, fi. Vamos tentar manter isso aqui. Como eu tava comentando, essa atualização do dia 28 do 5, parece que não ficou boa pro A10. Pra mim, não. Tô enxergando bolufo nenhuma aqui, fi. O vídeo, é bem provável que o vídeo também não vai ficar bom. Geralmente, quando você filma de noite aqui no DCS, eles abaixam a qualidade, não sei porquê. Aí, quando você ripa, solta não, cara. Quando você ripa o vídeo pro YouTube, vira uma por... Ripa o vídeo pro YouTube, vira uma por... O vídeo fica uma porcaria, fi. Acho que vai dar pra encher agora. Acho. O que é que eu falei? Cruz, credo, que Deus me leve! Que sofrimento pra colocar... Sai daí, fi. 11 mil libras. Bom, pessoal, essa era pra ser um tutorial, mas como vocês viram, a coisa não tá boa. A iluminação dessa atualização aqui tá ruim demais, fi. Tá vendo como é que tá estourado aqui? É, o DCS, né? Esses caras é foda, fi. Espero que o vídeo tenha sido útil. Reabastecimento noturno aqui no mapa do Golfo Pérsico. Era pra ter sido melhor o vídeo, mas como vocês viram, demorei pra conectar ali. A iluminação não ajuda, e a mão também não. Esquece de dar joinha não, pessoal. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.